E lá uma! E lá uma, vamos lá. E lá uma! E lá uma! E lá uma! Uuuu e vau uau! Uau uau uau! Uau uau uau! Uau uau! É a fedoneta! Estou perdendo o cheiro de sisi, ah! Ah, não. Ah, não. Bora Paulo, levanta aí. Ah, não. 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 Ah, ah, não. Ah, ah, não. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?